Vou ter que te coisar, né? De boa. Se você tem algum amigo que você pode chamar, eu posso jogar um pouquinho. Cara, eu tô tentando aqui. A gente chama o jogo, mas... Uma horinha eu vou aqui jogar lá pro meu trippet, né? Sim, sim, dá aquela... O que aconteceu agora? É aquele negócio de eu clicar pra convidar e acabar clicando pra entrar no grupo. Ah, eu sei que entrou o moleque nada a ver no meu lobby. Sério? Se você saiu, o cara entrou. Mentira, cara. Eu tô convidando os malucos aqui de novo. Agora eu acho que eu não entro. Eu sou o traço da garota, sai da minha bota. Minha mãe tá bonita, parece uma coca. Parece uma coca? Então sua mãe é zero açúcar. Sem por cento amarga. Tô convidando aqui os malucos. Coitado. Não, ele é o único que entra e se expulsa. Que isso, que de merda. Nesse lobby aqui nós temos... Que isso, cara? Foi um amigo meu. É, daí... Ele fala muita palavrão? Eu falo, cara. Eu xingo até a mãe do Hamish do meu cachorro. O que é xingido? Meu Deus. O Hugo. Amigo do teste. Eu sou famoso entre as mulherada. Qual foi, cara? Tá zombando comigo? Os caras não tão falando. Gabriel. Boa. Que idade você tem? Eu tenho um 13, cara. Excelencia e de excelencia. Quem? Excelencia e... Quem? Excelencia e... Não. Excelencia e excelencia. Vocês são doidos, cara. Com o que vocês estão falando? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Como dá pra cagar na boica. Ah, o Otávio mudou de nick. Que bacana, Otávio. Sim. Por que você não colocou bosta aí? Combina com você. Eu tô, Otáginho do cara. Que aí? Olha. Não. Coitado do cara. O cara mandou eu tomar no buraco, cara. E o coitado é dele. Ah, me faz favor. Você sabe o que significa... Volta aí pro lobby o Arthur Gamer16. Não é gamer. É gay, então. Ah, erramos. Oh, desculpa. Nossa amiga é gay. Nossa, desculpa. Eu juro que eu tinha visto o gamer. Ah, tá. Não, eu vivo, eu vivo, eu vivo. Gambo. Ah, tem um botão de entrar, então eu vou entrar, né, cara. Sabe o que significa Imon? Não, não tenho noção do que é isso. Significa eu te matei e nunca perderei. Em inglês. Não, que palavras bostas. Volta pro lobby aí, o Arthur. Sim, eu já tô voltando. Ah, não, comecei com o jogo. Arthur! Que? Como é que você me manda uma dessa? Que? Calma, eu já tô voltando pra lobby. Pra lobby. Ah, eu já tô voltando pra lobby. Eu sou daqui de casa mesmo, moro aqui desde quando cresci. Não. Se eu não desco aqui, não. Se eu não desco aqui, não. Olha o cara, que isso? Andando no barro. Na ducha. Acho que vocês perderam pra nós aí. Acho melhor... É, não, não quero levar ele lá, não. Cria-te na banheira. Cria-te! Melhor. Amacho todo mundo. Mentira, bora. Que mentira, cara. Pronto. Tem que ser amassado primeiro. Pronto. Vamos lá, então. Vai, tá fazendo aqui, né? Tem que ser amassado. Pode ser amassado. E quem não quiser ser amassado... Que ser amassado. Que ser amassado. Que ser amassado. É o rim. Só pra deixar claro. Eu tô chorando, cara. Ô, pai, você tem que fazer esse quadro e vai no colo? Hum... Tem que carregar ele. Hum... Vai jogar uma. Hum... Foi. Obrigado. Que? Ai... Tá dando a bunda, cara? Que isso? Oi, deslegante, Arthur. Gente, meu ventilador é um avião. Ah, é? E o meu... O meu é dois por um. Eu fui comprar um Playstation, eu vou ver o ventilador junto. Gente, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, o meu ventilador é um avião. Caraca, olha o pão do Otávio. Olha o Valenciaga. Olha lá, cadê, Teste? Você dá um pulo e trava no ar, porra. Pimaca, eu não tô, não, cara. Não tô, não. Vocês ouviram? Olha lá, travou no ar pra mim. Vocês ouviram? Eu ouvi, eu ouvi. O consário do Teste é tão ruim que ele dá um pulo e trava no ar. Olha lá. Que nada, cara. Eu matei em boa o bagulho. Aqui, ó. Rodando mais liso que a bunda de um neném. Então toca aqui. Olha o Tegachão. Eu vou matar você, irmão. Não, não. ArtuGamer. Vamos fazer amizade. Ah, bora, bora, bora. Cozada. Ai, peraí. Amizade. Eu não consigo te abraçar. Só clicar quadrão. Não, o meu botão de abraçar é triângulo. E o de apoiar também. Então eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Para de fazer essa merda. Só tem retardado no jogo fazendo dança de dois. Eu faço dança de quatro. Por que você vai gostando de que é C9. C9 Blackout. C9. É Arthurzinho, meu querido. Olha o retardado da Arthur. Ele fala. Vamos fazer amizade. Aí chegou para ter uma conversa com o maluco. C9. O que é isso, MX? Aimon? Aimon, guio. E o que é isso? Aimon. Aimon, se ficar, eu te matei e nunca perderei. Ah, cara, por isso que é um jogo retardado chamado Arthur. Aí, só anda reto. Quem está comigo? Devei. Lolo, olha o nome. O cara só anda reto. É verdade, eu posso puxar ele do grupo. Não, para. Pode sim, cara. Arthur, mete um. Não, cara, deixa o Arthur ser feliz. Então, Arthur, joga a maior b... Ah, esquece o que eu te falei. Arthur, não joga nada. Arthur, você erra mais tiro que Arthur. Eu sei, é o mais crudo que o movie. Calma, Arthur. Não dá porra, não, Lolo. É indirta, hein. É que você não viu Arthur. Olha o Arthur. Olha o Arthur. É o vizinho. Que isso, Arthur? Eu estou torcendo com o Lolo. Eu estou torcendo com o Arthur. O Arthur vai amassar, não é não, Arthur? Não, eu jogo mal, mano. Eu sou um boss. Viu? Até o Arthur está confiante. Ah, Arthur, você é ruim demais. Nunca mais uma coisa. O Otário, expulsa ele. Puxa, velho. Quem gostaria de dar uma suca da minha? Pô, cara, ninguém gosta de... Colocar palito de dente na boca, não. Para, pois. Olha, eu estou zoando. Ninguém quer colocar palito de dente na boca, não, cara. O que? Você lembra do nosso cachorro gay? Não. Cachorro gay. Nunca tive um cachorro assim, não, cara. Eu não te conheço, não. Você é duro, cara. Você é pra lá. Eu lembro. Você é o cachorro, então, né? Não. Família, eu estou até agora tentando encontrar. Mano, eu vou comer mal lixo, eu fico usando o Macro. Eu não sei nem o que é o Macro, família. Macro é o caralho, hein? Eu odeio o Macro. O que é o Macro? O Macro é o que você está, se esse cara é o fã. É pra você editar que nem um arrombado. Ué, e o que tem demais nisso? Ah... Odeio. 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 Desc, quantos anos tu tem? Ah, eu tenho um, cara. Tenho um bem bonito. Ai, ai. Um. Eu tenho treze, cara. Treze. Treze, o animal! Aham. E você, Arthur? Eu? Quantos anos eu acho que eu tenho? Não, retardado. Tem três Arthur no bagulho. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, uns dez. Doze, no máximo. Não. Cinco? Não. Quantos? Ah, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim o quê? Eu sempre acerto, então tem que ser mais específico. É, tem sim. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, 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 ele vai meter um edit cabuloso. Arrubado! Arrubado, 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 arrubado. É, quer morrer na picareta? Como é que quer morrer? Ele já morre na picareta? Ô, 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 oi. Caralho, não! Oi? Onde eu não sou bem? O mundo tá longe, meu Deus. Oi? Dezesseis. Ah, que boi de boi. Por isso que é dita que não é uma arrombada. E o seu... O... Arthur... Tá zoando. E o seu Arthur? Esperanto, tô procurando um... Minha informação é... Fregue, PC, 200... Ah, por isso que eu não gosto com o pobre. Olha esse animal. Sem futuro, Arthur. Sem futuro nenhum. Eu não tenho futuro. Não tenho mesmo, não, cara. Não tenho. Isso é porque eu acabei de ter um futuro... Não, assim, isso não é futuro. É presente. Tá acontecendo porque não é seu futuro. Cara, você tem dois peixes e você não usa nenhum. Você prefere usar shield? Prefiro usar shield pra ficar com mais vida. Que eu fico com mais shield e com mais vida. Por isso que eu uso... Mini. Quê? Que lógico, Arthur. Você tá bebendo, né, Arthur? Arthur, você não é muito novo, não, Arthur? Ah, volta aqui! Não é uma picareta secão, não, velho. É da mara, porra. Uma picareta. Você não falou que você tem dois anos? Quem tem dois, Arthur? Não, eu tenho um toalho. Ué? Arthur, você tá bem, Arthur? Você tá carente. O que que tá acontecendo? Vamos lá, mano. Você não acredita que eu tenho dois? Óbvio que não. Quem acha que eu vou ganhar, levanta a mão! Cara, todo mundo abaixa a mão, hein, por favor? É, só pra um momento aí. Mano, quantos anos você achou que eu tenho? Eu já falei, no máximo você tem 12. Não, mas não, não tenho 12. Não, mas não, não tenho 12. Tem o que, 10? Você não é expoer, falou no máximo. Não, não tenho 10. Eu já falei, tá? Tenho 5. Você tem 5? 5. É, só que minha voz é grossa. Ah, claro. Tem pelo embaixo do chumbaco também. O tal tá jogando mal sério. Ah, mano, vai tomar no cu. Ah, vim, 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 vim. Não, não. Não, não. Pô, cara, essa é sua voz normal. Pelo menos é a que deveria ser. Vou colocar essa minha voz normal. Essa daqui é uma voz normal. Ai, meu Deus, só tem retardado no jogo, família. Essa daqui é uma voz normal. Essa daqui é uma voz normal. Pronto, pronto, pronto. Para de ser bobo, porra. Tá bom. Eu posso me curar? Tá bom. Pode. Muito obrigada. Muito obrigada. Poxono. Gente, gente, gente. Vocês acham que eu tenho 5 anos? Não. Não, óbvio que eu não. Eu também não ligo pra sua idade. Caraca. Poxa, com a sua idade. Exatamente. Você não sabe uma idade, MX. Uma idade, MX. Uma idade, MX. Pô, eu vou... Eu não fui interessado na sua idade, cara. É sério mesmo. Eu perguntei qual que é a sua idade. Você ficou meia hora perguntando a idade de todo mundo. Então, é só você falar. Se dá nem liga. Se você tem 5, se você tem 10, se você tem 20, se você tem 500. Eu mesmo nasci com um. É sério, cara. Fala aí. Fala aí, cara. É. Pelo amor de Deus. Eu nunca cheguei a ditar. Puta, me pariu. Ai, que entenda. Tá confiando com o vídeo. Macei, família. Eu sou muito proplê, caralho. Ah, cara. Vai tomar na bunda, que vou horroroso. Como é que eu vim travado numa parede? Ah, dança mesmo, bo vagabundo. Queria ver se fosse o rim no meu lugar retardado. Se é muito seu futuro. Foi mal, galera. Foi mal, galera. Desculpa aí. Meu cachorro ficou um pouco revoltado. Você foi sorrindo no meu lugar. Eu sou muito proplê. Matei o Lolo, mano. Deixe pra amor, porra. Ah, hum. Falei o caralho. Falei o caralho. Falei o caralho. Cara, eu ganhei um susto, cara. O cara veio do nada. E eu errei porque eu quis, ó. Ele quis montar o Vani e vai me matar. Oh, my God. Oh, shit, né, hein? E agora, família? Um momento que ninguém esperava, a não ser o Arthur. O Lolo morreu. Morreu, mesmo. Pô, cara, deixa o maluco russar com nenhum pinguim. Eu pensei que eu tinha matado ele. Nada. Não, você matou. Eu matou meu amigo. O cara... Tô me arrumando picareta. Vagabundo, me espalou. Calma, Otávio. Você não é princesinha do papai, não. Ele me multou. Ninguém te multou, não, meu querido. Não expulsou meu amiguinho. Ele é fiel. Oh, my God. Logo, ó. Você tá sério? Do outro lado. Né, Shadow, Tocão. Tocão? Que? É, que ele é troca, sabe? Troca, troca. Mas vocês viram o... Essa mira aí parece a minha. Vocês viram o erro de batalha? Mano, o Lolo tá com 50 de vida e sem destino. Porra, tô mordido. Eu tô sem coisa, tá bom? Então... Sem cura. Olha isso, mano. Não, eu tô sem coisa. Ainda joga PS4, PS5. Não sabe o que ele joga. Que? Tô sem material, você pode me emprestar um pouco. Lolo. Gente, matou o Lolo bosta. Humilhou. Não, o Lolo não é bosta. Se amassou completamente. Ô, Lolo, você é o maior bosta. Agora que foi ver, você deixou todo mundo ganhar. Você é o maior vagabundo, cara. Mas eu ia deixar você ganhar ali, porra. Você pinou todos os tiros, porra. Porra, não, não. Nem conversa mais comigo, né? Prefiro morrer pra qualquer um, mas você... Não, sai de perto de mim, cara. Por favor, fique longe. Vem logo, irmão. Isso. Valeu. Gente, vocês acham que eu jogo o queimar o teclado? Não, não. Nem sei quem é você, cara. Então, não saiba o ai. Não fique sua opinião. Que? Não fique sua opinião. Não fique sua opinião. Ai, não. Tá fumando crack. Não é possível. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não! Fica de boite agora. Ih, isso aqui, moleque. Cala a boca, palhaço. Cala a boca, palhaço! Cala a boca, palhaço. Muito bem que eu siete de alto nível, hein. A doce na 10... Ai, caramba, dai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. um dois três porra só tem retardado um jogo ah olha esse tá carente o filho de hamster ah maluco maluco tá mó carente tão doido é quem que tá do meu lado aqui é o Lolo não quem tá do meu lado aqui é o Lolo o Lolo porra não tá com todos esse de graça não quer ver que eu vou morrer então black 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 é o black ficou sem microfone encheu o microfone no cu dele calma caraca papo black é família meu deus a mira do console é sou console não sou malteclado bosta nenhuma não sei você acha que isso é um viu olha que duro lento cara eu tô sendo amassado você tá sendo amassado pro carro mais cagado do mundo não não nem amassado eu tô sendo tênis meu tênis novinho você consegue abrir e morder ele como assim você morde tênis não tô te entendendo meu tênis novinho eu consigo morder ele qual o sentido disso campeão é olha o retardado vindo atrás tá carente ai quase mordei minha mão comigo você não é dita né não tem coragem é o lolô né o lolô né lolô o que é esse viagem de 5 anos tá bom tem que saber que esse lolô come lolô daquele chocolate lá boa criança ô tô sendo sabe as coisas fica calado cala a boca ô tem um maluco depressivo tem uma criança tem o otávio e tem um retardado entendeu do arthur carai lolô meu deus otávio que merda é essa nossa otávio nossa otávio mano eu queria com duzentos dele ô otávio nesse exato momento deu mais dano que eu na minha duzentos e três que corre a gente corre a gente tô tentando cara mas se Deus vê meu futuro já tá vendo que eu não tô ganhando ó quer ver que aquele retardado carente vai ahhh ahhh chupeto o carente ahhh tá carente filhão o que que aconteceu cala a boca doente meia calma carente calma criança é também é uma é não cara você tem 5 anos maluco você não tem direito de falar nada cala a boca eu tenho 5 anos calma criança tá arrombado família eu tô tem quem quer jogar em todos é verdade eu tô aqui ah meu criadete hahaha hahaha não gente eu vou ligar meu avião ah não isso é maldade gente eu vou ligar meu avião maldade mano viu mas calendário naqueles bols de presente pra mim viu ainda foi do pato não cara desliguei meu avião cês acham que meu avião tem baluso de avião puta que pariu cala a boca cedo cedo do calamba calamba cedo vai palaço puta que pariu puta que pariu minhas calma ah não o lolo ta muito tenso o bagulho cara a DC da R cabeça do que é eu tô tentando cara mas você é chato tô vendo na zona de terão o que já tá dado ah mano entendi porque o lolo mata todo mundo que ele usa mirona 12 como assim como assim que ele mira na 12 ele a mira na 12 e acerta hs não o idiota quando ele vai ficar e tal ficou assim ó ele vai editar agora você na história que o meu dano é que tá no negócio aí vai logo nessa mesa também que eu vou morrer amassei amassei o resto que fala que eu não matei porque eu amassei cala a boca o cara falou que essa abelha muito bom desisto ele não tem todos não não vai tirar meu mérito e aí e aí que bacana cara eu fiquei emocionado eu estou eu vou matar ele eu confio em você irmão deixei cara deixei por era tudo parte do plano tudo para ninguém eu escuro por de für isso eu não gosto de criança ganhou mais訊iosos centered nessa olha o idade carista para o cara como assim eu dei sessenta no bot é o otávio valeu pelo elogio cara valeu mesmo o otávio pedido esse maluco que faz a piada e ele mesmo ri carente nós somos animais racionais não você é não você não é racional tu não é cara sai pra lá obrigado ao cara que ficou nossa que me horrorosa vai eu confio em você cara vai otávio vai otávio eu confio em você otávio não me diz a ponte é desanime a idéia e eu tosse material tá claro otávio mx gustavo da silva porra é o sábado caraca maluco você tá bem você que é um psicólogo oi quem é a mãe dessa criança gente e otávio e otávio então cedeu a nove meses atrás otávio não é que você é a mãe dele né vai saber gente tá me escutando não cara tô surdo vem então me escutando eu nunca acerta um tiro em você você nunca acerta um tiro e você vai pra casa do caralho já repararam 12 rodado e uma vitória pra mim isso quer dizer que eu tô em primeiro lugar eu tô em primeiro o otávio tá em segundo o ato tá em terceiro o lulu tá em sexto entendeu tá me entendendo não vocês não viram o que é o guiche não eu já falei que eu sou surdo ah eu ia meter mais 200 no otário cara que é um retardado que clicou nisso é o rosinha hum o cara de rosinha ia tomar hein um 34 de hs que você não tá entendendo foi clicado pro lobby véi não tava cara com certeza fora da partida também ai meu deus ai meu deus meu deus o destino e aí família fora o cara tá revoltado família tá vendo né ah não mano ah não mano o família o louco família não mano que isso mano eu tô revoltado mano o louco família tá me ouvindo família o louco família eu tava com uma dose lendária família como é que o vovo faz isso família eu tava com uma dose lendária família como é que isso acontece meu o louco não sou eu que tô falando é maluco o bolo o bolo só tô imitando não vou colocar nenhum mapa aí não dá uma familiada na minha família que ah não o otário vai te mutar depois dessa cara mesmo oh zon zon e você tá com quem seu pai né o responsável e o mapa tá como trava o 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 E agora o que que tá acontecendo adeus família é isso Saiu do mundo, saiu do mundo, é isso cara, imagina eles, ai meu zé, ai quem tá pro lado é que eu vou treinar pro meu tribo, tamo junto, é isso, te amo testezão, não cara, te amo mais, os cara mete uma dessas, não e o pior que você falou, eu vou, vamos ver esses aí eu, bora então, ai você virou e falou, é bacana, isso é bacana, ai eu falei, não vou não, não vou, você lembrou qual que era né, aham, falou que era bacana, eu já fiquei meio em dúvida né, é muito bom cara, viu pra que eles acreditam né, que é o mapa, dois cara foi quicado do bagulho e ele fala, não, comigo é diferente, é tipo, saiu todo mundo aí ele tá lá, não, não de boa pô, eu sou diferenciado, comigo não vai acontecer não, o melhor é que você falou, o console travou ele, ah não de boa, eu não sei o que que ele falou, eu falei assim, travou o console desses fudidos, tu sei o que, ai o cara não ouviu nada, ai o cheiro não tá andando mais pro lado de boa, todo foda-se, tia não entra aí, calma, ai ele entra, trava o negócio, ele continua lá, ele continua falando que ele foi que cada partida, ele tá pensando em outras coisas, o maluco tá doidão, é isso, valeu até assim ó, seu classificado, hoje é a aberta, ai seu classificado, amanhã tem meio-dia às três horas, a quarta de finais, depois amanhã no mesmo, vai ser de quatro às sete de depois, né, amanhã, ó, hoje, quatro às sete é a open, depois amanhã meio-dia às três é a quarta de finais, depois amanhã amanhã mesmo-dia né, quatro às sete vai ser a semi e no domingão diz quatro às sete vai ser a finals, ai seu classificado a finals porque potencial eu sei que eu tenho, eu te mando um salve, valeu? beleza o pessoal vai tá fazendo um live, tá ligado, os pitifuls dos malucos, tá ligado? os cusa, é isso cê conhece o pitiful, não conhece? conheço não, cê não conhece ele jogava com o blackout, tipo sim, eu mostrei eu e ele e o ivy aham tô falando sério, caralho caralho é que você é meio esquisito, né cara, vai saber não, tô falando sério, tô falando sério, aí eu vou falar pra ele pra te mandar um salve, eu te convidado pro grupo quando a gente passava pra farm então tá mas quando é que cê vai chamar? segunda? domingo tá aí ai foda que o pior é que eu devo ter que chamar de segunda não, porque se domingo às sete horas da noite cê não deve tá online, né? é então segura segunda de manhã de vida bacana, cara eu não jogo entre o arena, eu tô e ele pode ser? claro carregado jamais, né? nunca nunca é isso, eu até te dou, valeu viado tchau 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 tchau